Em Rio do Sul, como é que fica o trânsito por conta do desfile da Pátria amanhã, o 7 de setembro, dia da Independência do Brasil? Gabriela Senzup conta pra gente. Fala, Gabi. É isso mesmo, haverá algumas mudanças no trânsito aqui em Rio do Sul já a partir desta quarta-feira por conta do desfile cívico de 7 de setembro amanhã. Um dos exemplos é aqui na rua Duque de Caxias, no cruzamento com a rua Dom Bosco, no bairro Jardim América, que a partir da 1h30 de hoje já não passará mais veículos. Por aqui será montada toda a estrutura de palco e sonorização para o desfile que acontece amanhã. O trânsito pela rua Dom Bosco ficará aberto normalmente, mas se pede atenção redobrada aos motoristas que vão passar por aqui, porque haverá funcionários da prefeitura e também de empresas contratadas para os serviços. A ideia é que esse cruzamento volte a ser aberto apenas amanhã à tarde, depois que toda a estrutura for desmontada. Já a rua Dom Bosco tem previsão de ser totalmente fechada para o desfile a partir das 6h da manhã de amanhã, sendo permitida a passagem apenas de veículos de segurança ou da organização do evento quando necessário. A previsão de reabertura é assim que acabar o desfile, que está programado para as 8h da manhã de amanhã, com os 52 pelotões inscritos. Nós estaremos cobrindo o desfile de 7 de setembro amanhã aqui na capital do Alto Vale, e voltamos com as informações em tempo real para vocês. E voltamos com as informações. E voltamos com as informações. Obrigado.